Preciso te dizer uma coisa, as oportunidades de ganho no mercado imobiliário são ilimitadas. É isso mesmo, ganhos ilimitados, não tem limite para se ganhar dinheiro nesse mercado. Às vezes me perguntam, quanto ganha em média um corretor de imóveis? Eu vou te dizer, atualmente, hoje, ano de 2023, na região metropolitana de São Paulo, um corretor de imóveis aplicado, ele consegue fazer um salário anual de uns 140 mil reais. Por que eu falei anual? Porque nunca você deve pensar num ganho mensal. O mercado imobiliário é um mercado de oportunidades, onde você se torna um empreendedor dentro dos negócios imobiliários, você vai intermediar negócios, você se torna um executivo de vendas ou de locações. Contudo, dentro disso, você sabe, não existe salário, existem oportunidades que serão geradas. Então, ganhar aí uns 140 mil reais por ano é um bom número. É possível ter essa média se você for uma pessoa aplicada. Eu treino corretores, eu tenho contato com milhares de corretores no Brasil, e o que eu estou te falando é com base nas informações que eu recebo e vivencio isso com eles. Agora, o que mais acontece nesse mercado que são ganhos que você, às vezes, nem conseguiu enxergar ainda? Eu vou te dar um exemplo de ganhos que eu já tive. Eu já cheguei a ganhar, em sorteios, cheques de 20 mil reais. Em questão de 10 minutos, eu ganhei 3 cheques de 20 mil reais, 60 mil reais. Porque tem empresas que dão premiação. Então, o que eu quero te mostrar? Olha só, não é só comissão. Não é só comissão. Dependendo da atuação que você tiver, você também terá premiações. Eu conheço corretores que já ganharam um milhão de reais em prêmios, prêmio em dinheiro. Eu conheço corretores que ganharam imóveis, lançou o prédio, a construtora sorteou um apartamento para corretor. Isso foi mais de uma vez. Então, eu conheço corretores que ganharam imóveis. Corretores que ganharam automóveis, conheço vários. Imobiliários, automóveis populares, como um Gol até uma BMW. Esse mercado é um mercado de grandes oportunidades, de grandes ganhos. Você se torna um executivo dos negócios imobiliários. E você tem realmente a chance de ser uma pessoa próspera. Então, o meu recado aqui para você é para que você não tenha uma visão limitada. Para que você não pense assim, vou trabalhar no mercado imobiliário para tentar ter uma rendinha extra. Não venha para o mercado para isso não, porque é ilimitado. É ilimitado. É possível ficar milionário nesse mercado? Com certeza. É só você olhar o valor dos imóveis, as comissões. Quanto é uma comissão aqui na região, no estado de São Paulo? A comissão praticada aqui no estado de São Paulo é de 6%. Então, imagina que você trabalhando como autônomo, você vai trabalhar como autônomo. Você vai ter 6% sobre todas as transações imobiliárias que você fizer. Então, a cada 1 milhão de reais que você negociar, você vai faturar 60 mil reais. Então, entenda isso. Você está num negócio altamente lucrativo, que pode sim te trazer um grande benefício financeiro. Mas como você chega lá? Você vai chegar lá tendo foco, tendo estratégia, tendo paciência, relacionamento. Vou falar um pouco mais sobre isso nos vídeos a seguir. Só quis abrir a sua visão sobre ganhos. Sim, é possível ganhar dinheiro com negócios imobiliários. Bom, deixa o like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal. Vamos para a sequência aí que tem mais dicas aí para você. Tá bom? Tamo junto. Te vejo no próximo vídeo, então.